Agora a gente fala com Geminianos. Bom dia, gêmeos! Bom dia, gêmeos! Toda a força e toda a proteção do príncipe Metatron, príncipe dos Serafins, comandante dos arcanjos, Metatron poderosíssimo, sim, estará na sua proteção. Regência, melhor impossível. Que você faça tudo com calma e moderação. O que acontece, né, pra gêmeos aqui? É bom pensar, se você é jovem, por que não pensar na faculdade? Ah, eu estou prestando vestibular, eu estou pensando em entrar na faculdade. Por que que já não visualiza esse diploma em suas mãos? Por que que não visualiza? Eu estou dando entrada na casa própria, acabei de me mudar, meu primeiro... Saí da casa dos pais e moro de aluguel. O que virá? Pensa na sua casa própria. O que é isso? O que que essa carta, este arcano 14, a temperança te pede? Que você trabalhe o tempo ao seu favor e que você pense de maneira mais longa, mais prolongada, por que não pensar no diploma, por que não pensar na casa própria, por que não visualizar. É muito importante a visualização da coisa, a obra concluída. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce, no trabalho, coleguismo, igualdade, tranquilidade, harmonia. Nas finanças, equilíbrio financeiro, investimento a longo prazo está favorável. No amor, harmonia, amizade, bom entendimento, tudo que começa com amizade segue muito bem. Tudo tem começo, meio e fim. Mas quando o romance é pautado na amizade, na reciprocidade, no carinho, na amizade mesmo, a base da amizade, ela faz com que as pessoas se entendam, mesmo que se separem, os casais continuam amigos. Então, para você, gêmeos, a semana será de harmonia, de paz interior e de paz no amor. Falou tudo, construir uma boa base é realmente a ideia principal, inicial de todo relacionamento. Amizade, amizade, tranquilo, tranquilo. Amizade tem respeito, né?